E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e bem-vindos ao meu canal, viu? Amanhã eu estou indo viajar, eu estou muito, muito, muito ansiosa E eu vim aqui pra poder fazer as minhas malas junto com vocês Então eu vou mostrar tudo que eu vou colocar dentro da minha mala E como que eu vou separar as minhas coisas Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like Principalmente porque vai vir muitos vlogs da Disney por aí Também não se esquece de me seguir no Instagram, que vai estar aqui embaixo Porque vai ter muitos stories da Disney pra vocês Então já fica ligadinho pra acompanhar tudo de perto Lembrando que a gente tá numa maratona aqui de vídeos todos os dias, durante 10 dias no canal Começou no dia 6 e termina hoje, infelizmente Então se vocês ainda não viram os antigos, aproveita pra dar uma olhadinha Porque tá muito legal, cheio de conteúdo bom Primeira coisa que eu coloco na minha mala são as cópias autenticadas dos meus documentos Principalmente porque eu acho bom, a gente acha bom aqui de casa Colocar uma em cada mala pra sempre ter os documentos por perto Pra caso tenha algum problema, então é a primeira coisa que eu coloco na minha mala Continuando a fazer minha mala, eu coloco o meu pijama que eu vou usar E eu geralmente separo Eu geralmente separo um pijama de calor Porque em Orlando a gente nunca sabe se vai estar frio ou se vai estar calor No quarto a gente não sabe se vai ficar calor, se vai ter ar-condicionado ou não Então eu já coloco um pijama de calor, um pijama de frio E algumas camisetas, camisetões assim, que vai ser o meu pijama que eu gosto mais né Eu geralmente durmo com top, porque eu não gosto de dormir de sitia e também não gosto de dormir sem Então eu coloco esse top que ele é mais de ginástica assim, que ele fica mais confortável Então eu tô levando dois já Agora eu separei algumas camisetas que eu vou usar durante a viagem E geralmente o que eu pego são camisetas simples, básicas Pra que eu possa combinar com qualquer tipo de roupa, pra que possa ser fácil de ficar combinando lá no parque Então eu pego essas camisetas que são essenciais pra mim Elas geralmente são pretas lisas, ou aquelas minhas pretas da Vans, que eu gosto bastante Ou alguma que tenha algum significado assim que eu goste, que eu acho que vai ser legal ter no parque E também gente, se faltar alguma coisa na minha mala, eu compro lá né Porque a gente vai estar na capital das compras Então é onde a gente mais acha as coisas baratas e boas né Uma coisa que a gente tá fazendo também é colocar as camisetas todas enroladinhas Porque a gente acha que elas ocupam menos espaço desse jeito Que nessa hora de fazer a mala, é muito importante transformar uma mala pequena em grande né Então a gente tá fazendo desse jeito justamente pra ter mais espaço pras coisas que eu vou levar Agora eu vou colocar as minhas calças, que eu resolvi levar calças jeans e calça legging Porque eu acho que elas são mais confortáveis As calças jeans que eu vou levar, elas são calças jeans com stretch Então elas são bem confortáveis pra andar no parque se eu quiser andar com elas Porque aquelas que ficam prendendo você, é ruim Porque aí você fica totalmente presa andando no parque Eu peguei duas calças leggings, que são aquelas que elas ficam mais justinhas na canela E peguei uma calça bailarina porque eu gosto bastante, eu acho ela bem confortável E se um dia ela quiser usar uma calça legging mais apertadinha Eu coloco essa calça bailarina que é super boa também Além disso eu tô levando duas calças de moletom Que elas são mais pros meus looks assim, pra usar com uma camisetinha preta básica em dia de parque E também pros dias de muito frio lá em Orlando Eu tô vendo que tá fazendo 7 graus, 6 graus, então é bom se prevenir Também tô levando um shorts Ele é mais daqueles shorts de moletomzinho E eu tô levando ele principalmente porque Mais uma vez, Orlando é muito louco quanto tempo Então pode ser que fique muito calor de tarde E pode ser que esfrie muito à noite Então é bom levar uma troca de roupa assim de calor e uma de frio Pra ter uma noção, né, mais ou menos que vai mudar o clima Bom gente, isso daqui vai ser um dos segredos da minha mala dessa vez Porque da outra vez que eu fui pra Orlando Eu ganhei isso aqui de brinde E ele é, na verdade, um sachezinho Ele tem umas bolinhas aqui E ele é muito cheiroso Então ele serve pra quê? Você coloca ele na sua mala Fecha, deixa ela normal E ele vai servir pra dar um aroma na sua roupa Pra não ficar com cheirinho de roupa guardada Ou mesmo na hora da volta Pra não ficar cheirando roupa suja e tudo mais Ele é super eficiente Que a gente tá usando dessa vez na minha mala Eu também tô levando gorros Porque o frio de lá, né, vocês já viram É um baita de um frio E tô levando minhas luvas Então eu vou colocar ela junto aqui com as minhas roupas Pra ficar, aproveitar esse cheirinho da Victoria's Secret Eu também vou levar o meu boné Que é o que eu mais adoro na vida Faz muito sol lá também nos dias de parque Então já tô levando pra me prevenir Eu coloquei em bolsinhas as minhas calcinhas e meias Que eu vou usar, que eu acho muito mais prático Em seguida eu vou levar algumas blusas sequinhas Que elas são, por exemplo, elas são de manga comprida Só que elas são mais fresquinhas Dá pra usar também no calor e no frio Dá pra usar nos dias, por exemplo, que tiver sol Só que tá um friozinho Você sabe que no sol fica quente, daí tem que tirar a blusa Daí no frio fica frio, tem que colocar a blusa Então essas blusinhas básicas, elas são boas pra isso Inclusive eu já estou começando a entrar em desespero Porque não está cabendo as coisas que eu escolhi na minha mala E a gente vai ter que dar um jeito aqui pra ver como é que vai caber Eu vou fechar minha mala assim, ainda tem coisa pra eu colocar E eu vou pegar a minha mala maior Que eu vou colocar essa mala pequena dentro da mala maior Eu vou levar essa outra mala grandona pra minha viagem E eu vou colocar a minha mala pequena dentro dessa mala grande Eu vou colocar também dentro dessa minha malona Um saco de lixo preto Porque ele vai servir pra colocar as minhas roupas sujas Porque lá a gente não vai lavar roupa Então coloca todas as roupas sujas dentro desse saco de lixo Depois chega aqui e lava tudo Vou colocar o resto das minhas coisas aqui Bom, ela é grande essa minha mala Então eu acho que vai caber direitinho Quando eu for voltar, essa mala aqui vai fora E essa aqui vai toda vazia pra eu colocar as minhas coisas Por isso eu vou colocar outra cópia dos meus documentos Igual eu coloquei nessa mala aqui Dentro dessa mala grande Porque na volta elas vão voltar separadas Então eu prefiro colocar uma nessa daqui também Vou colocar aqui o resto das coisas que eu decidi colocar na minha mala Vou levar esse casaquinho aqui Que ele é super bom, ele é super colorido e tal Dá pra usar com qualquer coisa Vou levar esses dois moletons Que eles são ótimos também pros dias de muito frio Provavelmente vai estar bem frio nos dias que a gente vai Então eu vou colocar esses dois moletons E esse daqui principalmente que é o do... Ele é aquele moletom do Thing One Porque a Juliana tem do Thing Two Então eu tô levando pra gente usar juntas Eu vou levar a minha caixinha de maquiagem Onde eu coloquei todas as coisas que eu preciso Incluindo batons Os cílios postiços que eu vou usar No dia dos dois parques Tá tudo aqui Aí aqui tem as minhas coisas de higiene Que eu decidi não levar dessa vez Shampoo, condicionador e sabonete Porque como a nossa primeira parada vai ser no Walmart A gente já vai aproveitar e comprar um daqueles grandões Pros quatro usarem Que são as quatro pessoas que vão na viagem Então fica muito mais barato Muito mais fácil Não precisa ficar levando mais coisa aqui na mala Vou levar também um tapa-olho Que é pra dormir, né Aqui eu também tô levando meu chip de celular Que a gente comprou pra poder usar Também tô levando esses adaptadores de tomada Porque como eu vou levar câmera Vou levar notebook Vou levar carregador cortátil Eu tô levando esses adaptadores Porque lá a tomada é diferente Então é muito importante levar esses adaptadores de tomada Tô levando acho que uns quatro Porque sem bateria a gente não pode ficar, né Tô levando aqui meus brincos Que eu vou usar Tô levando elastiquinho de cabelo Que é essencial E inclusive também tô levando um desses aqui Que são porta-moedas Pra que que serve? Geralmente lá nos Estados Unidos Eles dão muitas moedas Eles dão muito troco em moedas Inclusive lá se você tá comprando alguma coisa Sei lá, que é R$3,97 Eles vão dar os R$3,00 que estão de troco pra você Não é igual aqui no Brasil que eles não dão troco Lá eles dão Então você fica cheio de moedas de um cento lá Que você precisa guardar em algum lugar Então eu já tô levando aqui meu guardador de moedas Finalizando meus tênis Um que eu vou no dia da viagem E esse daqui que eu vou levar pra usar lá Inclusive os outros que eu ainda quero comprar lá também, né E um chinelo pra usar em hotel Na hora de tomar banho Finalizei minha mala Agora eu vou fechar Rezar pra que ela feche bem Pra que tudo dê certo Geralmente o que eu levo na minha mala de mão São as coisas que eu mais preciso Que são remédios Geralmente um lanchinho Todo meu dinheiro eu levo na mala de mão Porque tem que ficar perto de você A mala de mão ela não vai despachada Ela vai do seu ladinho Então você já tem mais controle das coisas que estão com você Lá vai meu notebook Minha câmera Meu celular Meu carregador portátil Tudo que vai Meus livros Que é tudo que vai junto comigo na viagem Pertinho Pra eu ter em mente onde é que eles estão Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado da minha mala De eu fazendo a minha mala pra vocês Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Na hora de fazer a mala Um beijo E sempre acreditem nos seus sonhos Até a próxima